Caio Adesane é um craque de bola, na minha opinião o segundo melhor peso médio da história do MMA e não, a derrota recente pro Poitain não desabona isso é simplesmente um dos melhores strikers que já fizeram a transição pro esporte com dois grandes bônus QI de luta absurdo e movimentação tão dinâmica e fluida que encurtar, se aproximar num espaço tão amplo como é o octógono fica muito difícil física e tecnicamente ele é capaz de vencer qualquer lutador vivo ou morto até 84kg sinceramente, se Adesane enfrentasse Anderson Silva no auge, pra mim é 50% cada um ainda assim não existe tal coisa como lutador perfeito todo mundo pode ser batido na noite certa e pra todo pé de calço há um chinelo velho a real é que Poitain e Adesane são strikers do mesmo nível um é um pouco mais rápido e dinâmico, o outro é mais poderoso mas eles pertencem à primeira prateleira da trocação, jogam na série A a diferença entre o campeão nacional e o terceiro colocado são aqueles 2, 3% que às vezes se resumem a uma noite ruim e em alguns casos até sorte o meu ponto é que nessa rivalidade a balança pende demais pra um dos lados e o quarto encontro nesse sábado não começa em pé de igualdade falei um pouco no vídeo de ontem como o Izzy terá que atravessar o vale da sombra da morte se quiser recuperar o cinturão dos médios no UFC 287 desse sábado porque além de ter do outro lado do octógono ninguém menos do que Alexandre Pereira cidadão cujo jogo ao que tudo indica não casa bem com o seu Adesane tem adversário ainda mais horripilante e assustador a sua consciência são aqueles demônios internos que atendem por medo, ansiedade, hesitação, síndrome do impostor depressão, dúvida, etc, etc a cada derrota pro brasileiro os sintomas se intensificaram e agora já são 3 Adesane nem faz questão de esconder que na sua cabeça é tudo ou nada tá encarando esse quarto encontro basicamente como uma forma de manter sua carreira viva e ao mesmo tempo o poatã gelado como nunca bota pilha, abre aspas o WWE é o lugar ideal pra ele porque depois dessa luta não haverá outro lugar pra ele ir esse é o drama, porque uma nova derrota pode sim ser a pá de cal na carreira do Easy mesmo com 33 anos porque pensem comigo, se é nocauteado de novo, a terceira vez pelo mesmo cara qual é o plano B? subir pra 93 quilos numa divisão em que ele fica claramente em desvantagem física amputar uma perna e tentar bater 77 quilos ou se conformar que o topo não é seu lugar baixar de patamar e entender que agora é apenas um top 5 que serve de escada pra mais jovens nesse último caso a mente prega peças olha quantos ex-campeões, até dominantes, não voltaram de experiências traumáticas Ron LaRousey, Cody Garbrandt, Renan Barão e por aí vai ainda que aconteça como no caso de Daniel Cormier e John Jones que por algum motivo o carrasco sai de cena tipo o poatã muda pra divisão até 93 quilos sempre haverá um asterisco ali a glória jamais será completa até que ele vença esse cara e aí desmotiva, o desespero é tamanho que a Adesanya mandou o seguinte na coletiva de imprensa hoje abre aspas f***-se o cinturão, eu preciso é arrancar a cabeça dele então a luta de sábado à noite é absolutamente dramática pro Adesanya até pela própria pressão que ele coloca isso gera mais emoção, mais descarga de adrenalina e o deixa mais suscetível a erros pensa só na diferença de dificuldade que é atravessar uma tábua de 30 por 6 a 1 palmo do chão e a 40 metros de altura é a mesma tábua, as mesmas medidas e você é a mesma pessoa isso tudo contra alguém que pode se dar o luxo de errar por 24 minutos ter 4 rounds e meio horríveis e ainda assim vencer já a Adesanya precisa de uma noite perfeita irretocável, sem margem pra erro isso porque tanto na mão esquerda quanto a direita os joelhos e as canelas do Poatan funcionam como verdadeiros apagadores corretores de texto a outra má notícia pro nigeriano é que pelo pouco tempo de MMA que o brasileiro tem obviamente a margem de progressão pra ele dentro do esporte vai ser maior então se rolar algum salto de qualidade da última luta pra essa esse salto de qualidade provavelmente vai ser do Poatan é altamente improvável, por exemplo, que dessa vez ele seja pego de surpresa na luta agarrada como nos rounds 3 e 4 do último encontro o meu ponto aqui é que a situação do Isa é a mais desconfortável possível do ponto de vista psicológico e por melhor lutador que ele seja ninguém consegue ficar completamente imune às próprias sinapses cerebrais lá na skate.com, site do qual Adesanya é embaixador se você apostar nele e ele nocautear no primeiro ou no segundo round você dobra as suas odds tem mais alguns detalhes caso você ache que o Adesanya vai vencer e já ia apostar nele de qualquer forma então vai lá no Instagram do sexto round que eu explico tintim por tintim pra você não cometer nenhum erro e perder dinheiro só que insisto, acho o Adesanya zebraça não tem como ele fazer 5 rounds de wrestling efetivo não é a natureza dele, não é com um camp que o cara vai conseguir esse tipo de proeza ele simplesmente cansaria e ficaria pelo caminho uma vez em pé temos dois nocautes, uma decisão por pontos e o placar de 2x1 na última rodada tudo isso a favor do Poiton de verdade, se o Adesanya calar minha boca no próximo sábado se ele conseguir vencer uma versão ainda melhor do Poiton todos nós temos que tirar o chapéu não porque ele é um craque marcial, isso já é sabido mas porque vai demandar muito além de força de vontade consistência nos treinos e até genética vai demandar uma fortaleza, uma fortitude mental quase sobre-humana que pouquíssimos seres humanos tem aí vamos ver se ele é mais raro do que aparenta ou se o rapaz de São Bernardo do Campo é ainda mais e claro, são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista vocês concordam comigo que a Adesanya é zebra e vai ter que escalar uma montanha quase impossível de ser escalada nesse sábado ou vocês discordam completamente e veem como o Izzy pode surpreender não é nem surpreender, porque ele é favorito lá na skate.com trocando o K pelo T vocês acham que o Izzy vai ganhar ou o Poiton vai ganhar? comentem livremente aqui embaixo no vídeo se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha deixa aquele joinha que ajuda bastante o sexto round e não percam a última resenha que foi exatamente sobre o wrestling do Poiton e por que eu não duvido desse wrestling a figura obsessiva do brasileiro clica no link aqui do lado e confere grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã e até amanhã